Estamos nos bastidores do jantar Ranking Abras 2012, ao meu lado o Cristiano Moraes, ele é diretor comercial da Queensberry. Boa noite Cristiano. Como foi o ano de 2011 para a Queensberry? Bom, 2011 foi, eu diria, um ano especial. Especial porque foi o nosso aniversário de 25 anos. A empresa completou 25 anos de mercado nacional e chegar em 25 anos para uma empresa não é qualquer coisa. Então a gente comemorou com estilo, fizemos lançamentos de embalagens comemorativas, fizemos várias ações de marketing, fizemos várias ações junto com o setor supermercadista para comemorar os 25 anos, lançamos produtos e foi um ano especial. Nós consolidamos a liderança de mercado, auditado pela Nielsen, como a primeira em nível nacional. Tivemos também aí a grata satisfação de ter um produto da nossa linha como premiado com produto do ano pela Abras também, o ano passado. Qual produto? Foi a gelé 100% fruta, ela foi o produto do ano de 2011 na categoria dela e fechamos o ano com um crescimento de 20%. Então as metas foram atingidas, o ano foi de comemoração, tivemos um produto premiado, consolidamos a liderança de mercado e eu acho que aquilo que a gente planejou para o ano foi alcançado. Então foi um bom ano. Agora 2012 já estamos em abril, 26 anos, não é tão emblemático, mas mais um ano. Os planos para esse ano ainda, que não estamos com o primeiro semestre finalizado, ainda temos muito pela frente. Eu diria que depois dos 25 anos, a gente resolveu arrumar um desafio maior ainda. Para 2012 o nosso foco está em uma inauguração de uma fábrica nova. Onde? Nós estamos inaugurando uma planta industrial em Itatiba, e é uma planta com uma capacidade produtiva muito superior à planta atual. É uma planta que nós realmente estamos projetando um crescimento para os próximos 5, 10 anos bem expressivo. E é uma nova etapa da Queensborough, ou seja, essa planta nova vai nos dar fôlego para crescer muito mais e manter o ritmo de crescimento que a gente vê ao longo dos 10 anos. Então é um ano bem desafiador. É um ano que a gente tem a nova fábrica, a nova planta, novos desafios, novos produtos, novas categorias. E estamos bastante otimistas com os próximos anos. Para finalizar, o consumidor sempre pensa em novidades, lançamentos. Faz parte dos planos também? Há um planejamento para esse ano? Nós estamos com, eu diria, dois lançamentos bem interessantes. Para esse ano de 2012 e, obviamente, como eu disse agora há pouco, faz parte do plano da empresa, do plano estratégico da empresa, lançamento de novos produtos. E até para consolidar o crescimento nos próximos anos. Mas esse ano, especificamente, nós estamos entrando numa categoria de gelésia infantis, que é um mercado ainda muito pouco explorado, um produto pensando na criança, porque nós ouvimos a criança, fizemos uma pesquisa com as crianças para entender o que as crianças queriam. E foi muito divertido, por sinal, essa pesquisa, os grupos, os estudos. E fizemos um produto não pensando só num personagem, mas pensando no produto em si, dentro daquilo que a criança quer. Então, estamos lançando, esse ano, em nível nacional, essa gelé infantil. E o grande lançamento nosso também, desse ano, que é uma aposta da Queensberry, uma nova categoria de produto. E é uma nova categoria, tanto para a Queensberry, quanto para o mercado. São os smoothies. Os smoothies é uma bebida, é um alimento em forma de bebida. Porque ele não é um suco, porque o valor nutricional dele é muito grande, é muito alto. Ele é feito só com fruta, não tem adição de açúcar, não tem nada além de conservante, não tem corante. É 100% natural, só fruta. E é uma categoria nova, uma categoria já consolidada na Europa. E nós estamos trazendo para o mercado nacional com a marca Queensberry. Então, a gente está apostando bastante nessa categoria. E o lançamento oficial vai ser na próxima feira, que a gente vai ter da APAS agora. Então, estamos apostando nesses dois produtos para esse ano. Então, para os adultos e crianças, boas novidades agora, esse ano. Cristiano Moraes, diretor comercial da Queensberry. Obrigada, aproveite a noite. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.